Queridos amigos, eu sou carioca do povo. Tenho visitado os hospitais, as UPA, os socorrões e os postos de saúde. Tenho olhado o descaso na saúde do meu estado. Quero ser seu deputado para trabalhar na saúde do nosso estado e na grande São Luís. Quero representar vocês. Quero trabalhar na cultura, no turismo e na educação. Eu sou carioca do povo. 28777. 28777.